Gestores de referências A elaboração de um trabalho académico requer sempre a pesquisa de informação, bem como a referência aos recursos pesquisados, selecionados e depois utilizados no trabalho, através da indicação das fontes de informação consultadas, são as citações no texto e as respectivas referências bibliográficas. Sabias que os gestores de referências podem ajudar-te nesta parte tão importante da escrita de trabalhos académicos? Organizar e elaborar as referências bibliográficas pode ser um trabalho moroso e exaustivo na redação do texto científico, se for feito manualmente. Existem gestores de referências que simplificam esse trabalho, poupando muito tempo e esforço. Um gestor de referências armazena organiza as fontes de informação e formata as referências de livros, artigos, dissertações, vídeos, relatórios, websites, entre outras tipologias de documentos, durante e após o processo de pesquisa. Há muitas opções de gestores de referências, como o Mandley, o EndNote e o Zutero. Estes softwares são gratuitos ou têm uma versão gratuita e podem ser usados em desktop ou online. Mostramos-te algumas funcionalidades de um destes softwares. Importar registros diretamente das bases de dados. Importar ficheiros PDF diretamente do PC. E assim, podes criar a tua biblioteca pessoal de referências e organizá-las de forma fácil. Editar documentos PDF. Ler, sublinhar e inserir notas para facilitar a revisão e seleção de conteúdo relevante e necessário aos teus argumentos na redação do texto. Trabalhar de forma colaborativa através da criação de grupos para partilha de informação. Inserir e editar citações de forma automática e respectivas referências bibliográficas diretamente no Word ou outro processador de texto. Alterar o estilo das citações de forma automática. Atualizar o trabalho automaticamente consoante as inserções e escolhas de estilo. Cria automaticamente, formata e atualiza bibliografias e listas de referências bibliográficas com eficiência, facilidade e rapidez. Assim, vais economizar tempo e esforço. Em alguns softwares, podes ainda pesquisar online nas bases de dados a partir do próprio gestor e utilizar o programa mesmo sem ligação à internet através de uma versão desktop. Algumas vantagens que tens quando usas um gestor de referências. Exportar ou importar referências. Organizar, classificar e gerir referências. Arquivar, editar e anotar documentos PDF. Partilhar pastas. Efetuar trabalho colaborativo. Gerar citações no editor de texto nos vários estilos normalizados. E gerir listas de referências bibliográficas. No final do trabalho, se não usares um gestor de referências, precisas ainda de mais tempo para fazer e rever as referências. Com o uso de um gestor, ao longo do trabalho está tudo feito. O que é necessário para usares com sucesso um gestor de referências? Selecionar e instalar o gestor escolhido e eventuais plugins necessários. Guardar as referências ao longo da pesquisa. Organizar e categorizar pastas, notas e atribuir tags às fontes de informação selecionadas e armazenadas. Rever a qualidade e correção das referências. E usar o gestor durante o processo de redação do texto. Mas atenção! O gestor de referências não dispensa o conhecimento das normas dos diferentes estilos, pois pode ser necessário corrigir referências importadas incorretas ou incompletas, ou quando inseres os dados manualmente. Existem outros gestores que podes utilizar, como o RefWorks, PayPers e Citavi. Todos têm vantagens e desvantagens, por isso podes aconselhar-te junto dos teus professores e da equipa da biblioteca do IP Beja para te ajudarem na tua escolha. Odise e Ciência do IP Beja para te ajudarem na tua escolha. Uo, claro, preg... Fundação do Brasil ALEA 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 A FIRA A MAKERSA ALEA